Olá, começa agora o Inteiro Teor, o programa do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que tem jurisdição sobre três estados brasileiros e o Distrito Federal. Olhe só o que vem por aí. A Justiça Federal decide que crianças com menos de seis anos de idade podem ser matriculadas no ensino fundamental. Saiba como. Mais duas subseções judiciárias são instaladas no interior de Minas Gerais. É a Justiça Federal chegando mais perto do cidadão. Em nossa entrevista especial, eu converso com o Juiz Federal Marcelo Dousani da Costa sobre a judicialização da saúde. Está no ar Inteiro Teor, o programa do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O TRF da Primeira Região decidiu que crianças com menos de seis anos de idade podem ser matriculadas no ensino fundamental, se comprovada a capacidade intelectual por meio de avaliação psicopedagógica. Confira na reportagem. O pequeno Davi tem cinco anos de idade e faz aniversário no dia 8 de abril, oito dias depois da data limite estabelecida em resoluções emitidas pelo Conselho Nacional de Educação para ingresso no ensino fundamental. As normas prevêem que as crianças que completarem seis anos após 31 de março devem ser matriculadas na pré-escola. Acontece que Davi e outras centenas de crianças da mesma idade já passaram por essa etapa e, teoricamente, teriam que avançar para a primeira série do ensino fundamental. A mãe de Davi e Bianca está preocupada com a situação. Os problemas já começaram a aparecer em 2014, quando ela precisou trocar o filho de escola. A primeira coisa que eles perguntam é qual é a data de nascimento. Quando eu disse oito de abril, as escolas logo vetaram a matrícula dele, dizendo que a idade dele não estava condizente com a turma que eu estava pleiteando a vaga. Fiquei chateadíssima, porque Davi é um menino super esperto, ele já está aprendendo a ler, ele já junta sílabas, já forma pequenas palavras. E retrocedeu o menino um ano, por conta de oito dias de diferença da data corte, eu julguei um absurdo. Por fim, em 2014, apenas uma escola aceitou o matricular Davi no período pretendido. Não era uma escola que eu queria, não era uma escola que eu achava bacana o projeto pedagógico. Eu queria uma boa escola para ele e não uma escola que o aceitasse. Bianca conta ainda que as outras instituições de ensino simplesmente negaram a matrícula. Alegaram que, em caso de fiscalização, poderia ser aplicada uma multa. Eu, como pedagoga, penso que oito dias de diferença entre o que diz a lei, que seria dia 30 de março e dia 8 de abril, é um período muito pequeno para dizer que uma criança não tem capacidade cognitiva de acompanhar uma turma. E da mesma forma que Bianca, há também outras mães inconformadas com as exigências previstas. As resoluções foram emitidas em 2010 e, desde então, têm sido questionadas, inclusive na Justiça. Em alguns estados, como Minas Gerais, Ceará e Rio de Janeiro, as normas já foram até suspensas por determinações judiciais. Recentemente, um caso chegou ao TRF da primeira região. O Tribunal confirmou sentença de primeiro grau e garantiu a matrícula de crianças com menos de seis anos de idade na primeira série do ensino fundamental, desde que comprovada a capacidade intelectual mediante avaliação psicopedagógica. O Ministério Público Federal foi quem entrou com a ação civil pública, pedindo para que a União deixasse de exigir, no âmbito da subsessão judiciária de Ilhéus Bahia, o cumprimento das resoluções. Para o órgão, o critério simplesmente cronológico adotado é desproporcional e fere o princípio constitucional da isonomia, porque trata todas as crianças da mesma forma, sem considerar a particularidade de cada uma. A União se defendeu argumentando que a limitação de idade está fundamentada na lei de diretrizes básicas da educação e não há qualquer inovação por parte da administração pública. No caso Concede, Undime, Uncmi, além de dois promotores da área de educação do Distrito Federal, que entendem que essa forma que teve o Conselho de normatizar, de regulamentar a LDB e leis complementares, está correta. Por quê? Porque o Conselho, além de ter, de acordo com a lei que instituiu, a Lei nº 9.131,95, uma função normativa, ele também tem o papel de mobilizador e mediador dos interesses da sociedade junto ao Estado e ao governo. No TRF, o desembargador Souza Prudente destacou que não se está afastando a limitação etária para ingresso no ensino fundamental, mas sim a estipulação de um marco temporal em que as crianças devam completar os seis anos de idade. O magistrado também citou outro caso julgado da quinta turma, que entendeu que as resoluções extrapolam o poder regulamentar, já que não há previsão constitucional e legal nesse sentido. A restrição contida nas normas, portanto, foi considerada ilegítima. O presidente da Associação de Pais e Alunos do Distrito Federal avalia como acertada a decisão da Justiça. Ele afirma ainda que antes, quando a data de corte era em junho, não havia tanto problema, mas agora a situação mudou. Anualmente recebemos a demanda enorme de pais que estão angustiados, que às vezes seu filho não pode nem entrar na escola, como os pais das escolas públicas, que são barrados já no telematrícula. E sem ter o conhecimento de que eles podem ir até a defensoria pública e pleitear o direito do seu filho, que faz aniversário após 31 de março, para ingressar na escola, essas crianças ficam retidas durante um ano fora da escola. Já para os pais das escolas privadas, esses pais são explorados mais um ano, porque a criança é retida em uma etapa para satisfazer a norma mais à frente. Então os pais desembolsam um ano a mais de mensalidades. Isso é totalmente injusto e, por isso, tantas decisões judiciais muito bem acertadas, dando o direito daquela criança ter acesso à educação. Vamos agora a um rápido giro pelas decisões do primeiro grau da Justiça Federal da primeira região. O juiz federal João Batista Ribeiro, titular da 5ª Vara Federal da Sessão Judiciária de Minas Gerais, negou o pedido feito pela Ordem dos Advogados do Brasil para que a Superintendência da Receita Federal de Belo Horizonte divulgasse previamente o local e a data das sessões de julgamento das delegacias da Receita Federal de Julgamento, além dos processos que serão julgados e os julgadores participantes. Na ação, a OAB argumentou que a realização de julgamentos fechados, sem oportunidade de intervenção do advogado, fere direito líquido e certo que garante a participação dos advogados nas sessões de julgamento administrativas. Ao analisar o caso, o juiz federal João Batista Ribeiro destacou que a Superintendência da Receita Federal não praticou qualquer conduto ilegal, de forma a não existir, no caso, qualquer direito líquido e certo a amparar a pretensão da OAB. No Pará, o juiz titular da Terceira Vara Federal do Estado, Rubens Rolo de Oliveira, condenou 11 pessoas denunciadas por fraudes na comercialização de madeira a penas que somadas superam os 125 anos de prisão. A decisão foi tomada com base em denúncias apresentadas pelo Ministério Público Federal. Os crimes foram descobertos durante a Operação Ouro Verde, deflagrada pela Polícia Federal e outros órgãos em outubro de 2005, em vários municípios paraenses. O principal objetivo da organização era o enriquecimento criminoso de seus integrantes e a exploração irracional de recursos florestais. Na sentença, além de determinar a prisão dos 11 réus, a Justiça Federal decretou o perdimento, em favor da União, de seis veículos, telefones celulares, material de informática, cheques e outros bens que estavam em nome dos réus. Veja, depois do intervalo, os municípios mineiros de Janaúba e Poços de Caldas recebem novas sedes da Justiça Federal. Já voltamos! A cada dia, a Justiça Federal vai se aproximando um pouco mais do cidadão que vive no interior do país. No final do ano, mais duas subseções judiciárias foram instaladas no interior de Minas Gerais. A população de Janaúba e de Poços de Caldas passou a contar com uma unidade da Justiça Federal. 41 municípios foram beneficiados. Acompanhe na reportagem. Uma cidade pequena, com aproximadamente 70 mil habitantes, considerada a segunda mais populosa do norte do estado de Minas Gerais. Estamos falando de Janaúba, o município que agora conta com uma unidade da Justiça Federal. Foi muito bom, a gente fica feliz em saber que a Justiça Federal está vindo da Janaúba e realmente precisava mesmo. A nova unidade vai atender a população de Janaúba e de outros 29 municípios vizinhos. Isso significa um maior acesso à Justiça, como explicou o presidente do TRF da Primeira Região, desembargador Cândido Ribeiro, ao instalar a subseção. É um passo importante que se dá aproximando a Justiça Federal da região mais ao norte de Minas Gerais. E nós teremos a oportunidade de facilitar o acesso da população à justiça, em especial da população mais carente, que busca os seus benefícios sociais e os seus direitos previdenciários. A chegada da subseção foi comemorada também pelo diretor do Foro da Sessão Judiciária de Minas Gerais. Necessitávamos muito dessa vara em Janaúba, porque a última vara era Montes Claros e ainda há um território grande acima de Montes Claros com uma população muito significativa que necessitava da presença da Justiça Federal. A unidade terá competência geral e de Juizado Especial Federal Adjunto Cível e Criminal. A nova vara vai ser conduzida pelo juiz federal Wilson Medeiros Pereira, que se mostrou bastante satisfeito com as instalações e otimista com o que vem pela frente. A expectativa é excelente. Eu já até morei aqui em Janaúba, até conheço o pessoal aqui um pouco, o pessoal acolhedor, e dependendo de mim, juiz e dos servidores, nós prestaremos um serviço de altíssimo nível e, sobretudo, aberto às demandas da população. Com a chegada da Justiça Federal na cidade, os advogados também serão beneficiados, porque além de facilitar o trabalho da categoria, eles poderão ampliar o campo de atuação sem precisar ir até Montes Claros. Eu acho que a vinda da subsessão para Janaúba foi um marco, que vai deixar, assim, certamente os advogados vão ficar muito satisfeitos com isso, porque muitos já atuam em Montes Claros, vão ter que trabalhar aqui. Então, para nós, é de suma importância a subsessão aqui em Janaúba. Satisfação também vista em outra cidade de Minas Gerais, onde a Justiça Federal passou a ter uma presença definitiva com a inauguração da Subsessão Judiciária de Poços de Caldas. Esta unidade beneficiará pelo menos 346 mil pessoas de 13 municípios e está pronta para julgar todos os tipos de processos relacionados à primeira instância da Justiça Federal. Nós temos uma expectativa de muito trabalho para colocar a casa em ordem, mas também temos otimismo, assim, em relação a médio prazo de avar há um ano, dois anos, a gente conseguir colocar um jeito bom de trabalhar e aí começar a ter um desenvolvimento natural, desenrolar natural com os processos que forem entrando a partir de então. Expectativa boa. A chegada das duas unidades mostradas na reportagem marca o fim do processo de instalação de novas subsessões em Minas Gerais. Isso significa que o Estado passa a contar com 26 unidades judiciárias no interior. Depois do intervalo, vamos falar um pouco sobre um tema atual e muito polêmico, que é a judicialização da saúde. Você sabe o que isso significa? Confira com a gente depois do intervalo. Nosso entrevistado de hoje é o Juiz Federal Marcelo Dozani da Costa, da 16ª Vara Federal da Sessão Judiciária de Minas Gerais. E nós vamos conversar sobre um tema muito atual e polêmico, que é a judicialização da saúde. É como, doutor Marcelo, se as questões de saúde saíssem dos consultórios, dos hospitais e fossem decididas agora nos tribunais. Como é que começou esse processo? Esse processo se acentua, sobretudo, na década de 1990, quando, nos primeiros anos de vigência da Constituição de 1988, o direito à saúde foi assegurado como direito fundamental. Direito de todos, um direito universal, cabendo ao Estado prover os meios e recursos necessários mediante políticas de assistência, tanto de prevenção quanto o que se chama de medicina curativa. As pessoas, então, acorreram aos tribunais quando viram que as políticas públicas de saúde estavam inoperantes ou eram insuficientes para atender demandas mais urgentes. E, em 1990, nós temos um fato marcante, que é quando o Ministério da Saúde começa a ser obrigado, por decisões judiciais, a fornecer coquetéis para o tratamento de pacientes portadores do vírus HIV. O Brasil é pioneiro nessa política de assistência e controle da epidemia da AIDS, já foi mundialmente reconhecido por isto, e foi graças ao papel da Justiça Federal conferindo ao portador do vírus HIV o direito a receber do governo federal todo o tratamento, o fornecimento de medicamento, gratuitamente. Digamos que foi, assim, quase uma preliminar que levou o Congresso Nacional a aprovar a Lei 9.313. O senhor poderia nos falar dessa lei? Aquilo que nós chamamos no que as decisões judiciais repercutem nas políticas de Estado. É muito comum que as políticas de Estado repercutam na atuação judicial, mas não o inverso. Neste caso, nós começamos, primeiro, com decisões judiciais determinando fornecimento gratuito. E, mais tarde, o Congresso Nacional, consolidando aquilo que os tribunais já vinham determinando, edita, à época da gestão do ministro José Serra, edita a Lei 9.913, que assegura aos pacientes portadores do HIV e vê o acesso gratuito à medicação. O Brasil foi o primeiro país a assegurar o tratamento gratuito. E, na esteira dessa evolução, mais tarde, nós vimos a lei de quebra das patentes dos medicamentos. O Brasil também sobressaindo como um primeiro país a adotar uma política pública de saúde a partir de uma decisão judicial. E como foi essa lei de quebra de patentes? Foi um marco dentro da propriedade industrial. A partir do momento em que o Brasil reconheceu o direito à propriedade intelectual, por um tempo menor. E aí, é nesse momento que surgem os medicamentos genéricos, os medicamentos similares, tudo em decorrência da possibilidade de o governo brasileiro assegurar, pelo prazo de 10 anos, o uso exclusivo de determinada fórmula, de determinada marca, enfim, o uso da patente do medicamento. Com a limitação para menos do prazo de validade dessas patentes, evidentemente, contra um forte lobby da indústria farmacêutica e dos países em que elas estão sediadas, o Brasil pôde, enfim, criar uma política nacional de medicamentos que contemplava, pela quebra das patentes, a possibilidade da fabricação de medicamentos a baixo custo, uma vez que já não seria necessário o pagamento de royalties para cobrir os custos dessa patente. Quer dizer, uma decisão importantíssima para a população e que a população se beneficia até hoje. Sem dúvida, sem dúvida. Como foi também, eu costumo lembrar, que na década de 1990, um juiz federal do Rio Grande do Sul concedeu uma liminar em uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público, Gaúcho, em que proibiu o fumo a bordo de aeronaves. Ou seja, hoje, a geração atual pensa que não consegue imaginar como é que se fumava dentro de um ambiente fechado. Então, foi a partir de uma decisão judicial que, mais tarde, o extinto Departamento de Aviação Civil, que era o órgão regulatório à época da aviação comercial, veio a restringir o fumo a bordo de aeronaves em qualquer trecho do território nacional ou em qualquer duração de voo. Um outro clássico exemplo de uma decisão judicial repercutindo numa política de saúde pública. Não apenas de segurança de navegação aérea, mas de saúde pública. Agora, o assunto não ficou restrito só a HIV. A população começa a buscar no Judiciário liberação para medicamentos de alto custo e também para medicamentos de tratamentos oncológicos. Nós estamos nesta onda agora. A medicina sempre está em busca de soluções para tratamentos curativos ou paliativos. Nessa categoria se inserem os medicamentos usados no tratamento oncológico. Como são medicamentos que demandam muita pesquisa e, portanto, exige uma quantidade assustadora de investimento dos laboratórios, os pacientes oncológicos, especialmente aqueles de baixa renda e nós também da classe média, quando precisamos adquiri-los, eles são vendidos a preços inimagináveis, comprometendo até a renda de uma família. Neste caso, o Sistema Único de Saúde tem uma lista de medicamentos que podem ser fornecidos nos nossos centros de atendimento oncológico, porém, há uma discussão se esta lista seria exaustiva ou exemplificativa, ou seja, diante da evolução das pesquisas, das novidades dos medicamentos, se não seria direito do paciente do SUS também que esses medicamentos recém-lançados no mercado lhe fossem fornecidos. E aí é que está o grande embate, porque, sendo de altíssimo custo esses medicamentos, como é que o Sistema Único de Saúde pode dar conta, em sua limitação orçamentária, de providenciar para todos os brasileiros naquele tratamento oncológico o fornecimento atempado e a modo do que o médico do paciente prescreve. Difícil para o juiz decidir. Ele contempla essa situação toda ou aquele paciente único? Como essa situação está sendo abordada nos tribunais? Parece que a questão deixou o consultório e as clínicas, os hospitais, os blocos cirúrgicos, estão passando para o gabinete, para a mesa do juiz. Em última razão, parece que é o juiz, agora quem está dizendo, não apenas quem vai sobreviver por uma vaga na UTI ou quanto tempo esta pessoa terá de sobrevida, o que é muito comum no tratamento oncológico. É essa ponderação de valores, todos que a Constituição assegurou, o direito à proteção à vida, o direito à proteção à saúde e especialmente o direito à dignidade da pessoa humana. Isto no capítulo dos direitos fundamentais. Por outro lado, na hora das políticas públicas, nós temos que assegurar o equilíbrio fiscal, nós temos uma lei de responsabilidade fiscal, nós temos a lei orçamentária que nenhum administrador pode gastar mais do que a lei permitiu. E este é o embate em que se vê não apenas os gestores da saúde junto com os agentes operadores do direito, mas, sobretudo, a consciência do julgador, porque está em seu espectro de decisão, avaliar até que ponto é viável conceder a um paciente um medicamento que lhe garante seis meses de sobrevida quando nós temos um tempo processual que é muito mais extenso do que esses seis meses. Quando nós temos, de um lado, municípios cujo orçamento para a saúde talvez seja o valor de dez unidades de um medicamento oncológico. Se nós tirarmos o dinheiro desse medicamento oncológico, talvez falte para comprar a fralda geriátrica no hospital da unidade de pronto atendimento. Sabemos que existe lobby dos laboratórios junto aos hospitais e aos médicos. Como o judiciário vê essa questão? Nós sabemos todos que as normas regulatórias do Brasil em matéria de saúde pública não permitem a comercialização de nenhum medicamento sem o prévio registro na Anvisa. Mas nós temos N casos na Justiça Federal de medicamentos que ainda estão em fase experimental em seu país de origem. Não tem registro. Exatamente. Que ainda não tem registro na Anvisa e que, via judicial, algum ou outro juiz tem concedido. Então, é um conflito dentro do nosso sistema, não apenas judicial, mas nosso sistema de política pública que precisa ser superado. E, sem dúvida, que em uma sociedade democrática como a nossa, existem os interesses em grupos, interesses farmacológicos, os interesses da classe dos médicos, os interesses dos planos de saúde e os interesses do próprio Estado brasileiro. Quando eu falo Estado brasileiro, eu vou desde aquele mais remoto município, no interior do Acre, cujo orçamento para a saúde é de apenas R$ 100 mil. Estes R$ 100 mil aqui no Distrito Federal podem equivaler a duas doses de um medicamento oncológico que precisa ser importado em 48 horas. Na verdade, tem que ser repensada toda essa questão envolvendo a saúde no país. Qual é a saída dentro deste quadro tão crítico? Como se deve resolver? Um grande passo foi dado com a criação de núcleos de assessoramento técnico em alguns estados, como em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, no Paraná e em São Paulo, já estão sendo criados núcleos de apoio, especialmente na comunidade científica, na comunidade universitária, nos institutos de pesquisa, que buscam assessorar os juízes em determinado momento do processo a fazer a sua escolha de Sofia. No caso, nós temos em Minas Gerais o Hospital das Clínicas, que, atuando como um órgão consultivo, nos explica em notas técnicas sobre a eficácia, a eficiência, a efetividade de determinado medicamento, por enquanto, no tratamento oncológico. Que vai auxiliar na decisão do juiz e na qualidade, digamos, da saúde dessa população. Com certeza, porque nós não podemos, juízes, sermos induzidos apenas pelo pensamento do lado individualista. Nós temos que pensar também na coletividade. E esta junção do bem-estar coletivo, a saúde é um direito difuso, coletivo, e a individualidade, e é uma preocupação da medicina também, cada paciente é um paciente, nós temos que nos servir desse assessoramento técnico. E dentro deste quadro temos também o direito a uma morte digna. De que forma esses dois assuntos dialogam entre si? Sim, especialmente quando nós estamos diante de um tratamento curativo que já não traz qualquer expectativa de sobrevida ao paciente. E aí nós temos, na nossa Constituição, não apenas o direito à saúde, nem o direito à vida, mas nós temos um princípio que é o princípio da dignidade da pessoa humana. O que é a dignidade da pessoa humana? Tudo aquilo que a identifica como um ser único, como um indivíduo, como a espécie humana. E aí se pergunta, em determinado momento da vida de um paciente, pode-se dizer que a ele ainda é reconhecido o direito à dignidade da pessoa humana? É essa questão que as leis dos Estados americanos e alguns tribunais americanos recorrentemente frequentam. O que é o direito a ter uma morte digna? O que é o direito a um tratamento digno? Me parece que isto passa pelo direito de não sofrer, o direito de ter o melhor tratamento disponível, mas desde que aquilo não me retire a dignidade como ser humano. É aquela questão da bioética que hoje nós nos debatemos. um paciente entubado numa UTI, sedado, que ainda se lhe reconheça um certo nível de consciência, será digno dele este tratamento? Ou, mais digno de uma pessoa, será que ela possa encontrar o seu destino ao lado da sua família, ao lado dos seus familiares? Obrigada então doutor Dolzani por essas importantes informações e o nosso programa fica por aqui. Voltamos na semana que vem neste mesmo horário. Participe do nosso espaço mandando e-mails para o inteiroteor arroba trf1.jus.br Até um próximo encontro. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Legendas Pedro Ribeiro